Disney Junior apresenta o momento mágico de Mickey e os superpilotos. É necessário ajuda num grande torneio de golfe. E o melhor é chamar a Minnie e a Margarida. Os ajudantes vão a caminho, pois têm em mais um trabalhinho. Ser... Cádiz de golfe! Espero que tenham mais habilidade para carregar tacos de golfe do que para cantar. É a tua vez, Donald. Boa sorte! E lembra-te, é só um jogo. É o jogo! Claro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tio, 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 tio! Meninas, a nossa operação vai-te embora, Marmota, come-se! Vai, Kukloca! Tenho o alvo debaixo de olho. Ai, tu! Vê-me as sedanças! Sente o ritmo! Aquela Marmota gosta tanto de dançar que não volta a incomodar-nos, de certeza! Minnie! Está muito barulho! Não consigo concentrar-me! Precisamos de alguma coisa para não ouvir o barulho. Usar os escultadores ou... Oh! Um espito! Assim já estou a gostar. Silêncio total. Uau! Uh-uh! Obrigado, Minnie! Não tinha conseguido sem ti. Oh, Donald, tenho tanta pena que tenhas perdido. Oh! Ele fez prova de sensibilidade. Não posso acreditar. Tu perdeste, mas nem parece o mesmo Donald. Ah, ah, tudo isso é maravilhoso. É só o jogo! Donald perdeu o jogo, mas graças à Margarida não chegou a perder completamente os nervos. Continua atento a mais momentos mágicos. E lembra-te que podes desfrutar de Mickey e os superpilotos no Disney Junior. Mickey e os superpilotos no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. E o do E E E E E Legenda Adriana Zanotto